Oi, gente! Tudo bem? No Faz Aí de hoje, eu vou ensinar você a fazer uma gaveta secreta. Então, se você já gostou da ideia, curte o vídeo aqui embaixo e vem comigo aprender! Pra fazer esse projeto, eu vou usar compensado de madeira de 10mm de espessura. Eu vou começar montando a parte interna da gaveta. Pra isso, eu vou montar uma espécie de caixote. Eu vou colar cada lateral em cima da madeira que será a base da gaveta, sempre por cima. E primeiro, eu vou colar todas as laterais. Depois, parafusar. Essa parte interna da gaveta precisa ter as medidas bem calculadas, pra depois ela encaixar perfeitamente na caixa externa. É preciso considerar os espaços necessários em todos os lados, inclusive para a instalação das corrediças. Na descrição do vídeo, tem todas as medidas bem certinhas. Com a parte externa, nós faremos exatamente a mesma coisa, colar as laterais na base da caixa. A única diferença é que essa caixa não terá uma das laterais, que será o espaço onde entrará a gaveta. Igual a outra, depois de tudo seco, também vamos parafusar. Agora, vamos instalar as corrediças. Aqui, eu vou usar essas corrediças telescópicas. Agora, eu vou parafusar essa parte externa da corrediça nas laterais da caixa. E para instalar, é preciso soltar as partes. É só abrir a corrediça, segurar essa alavanca e puxar. Dentro da caixa, marque o meio da madeira da lateral e trace uma reta. Agora, posicione a corrediça em cima da marcação, deixando um espaço de 2mm da borda. E parafuse. Vai ficar assim, ó. Agora, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, vamos fechar a caixa externa da gaveta. E aqui, eu vou somente colar. Não precisa parafusar. Agora, vamos instalar a outra parte da corrediça na gaveta interna, mas dessa vez na parte de fora das laterais. Medindo pelo lado de fora da gaveta, marque o meio da madeira e trace uma reta. Posicione a corrediça em cima da marcação, dessa vez bem rente à borda, e parafuse. Repita exatamente o mesmo processo do outro lado. Estrutura pronta. Pode testar encaixando as corrediças e a gaveta. Tudo perfeito. Agora, vamos dar uma cara nova para essa madeira. E aqui, eu decidi usar um vinil que imita a textura de madeira. É só cortar o tamanho certinho e aplicar com cuidado para não criar bolhas. Aqui, eu usei o mesmo pedaço de vinil para envolver toda a peça e não deixar nenhuma emenda. Chegou a hora da mágica. É nesse momento que a sua gaveta se torna secreta. Eu vou usar três suportes em L, como esses aqui, para instalar a gaveta na parede. Primeiro, você instala os suportes na parede e depois a parte interna da gaveta. Dessa forma aqui, ó. Agora, é só encaixar a parte externa. E a sua gaveta secreta está pronta. Para quem olha de fora, é só uma prateleira. Mas é só puxar que você tem um espaço secreto para guardar os seus segredos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia genial. Não se esqueçam de me contar aqui nos comentários o que vocês acharam e de se inscrever aqui no canal Casa de Verdade. Um beijão e até o próximo Paz aí.